Vou começar pelas multas. Punha uma moedinha no parque, sempre, porque foi isso que me aconteceu. Eu estava muito entretida e muito feliz a pintar o meu mural e no final de um dia de trabalho cheguei lá e tinha um milhetinho do senhor policial não sei quantos. Uma multa e eu, ok, o dia a seguir, fui lá outra vez cheia de confiança pintar, trabalhar. Pensei, não me vou chatear por causa da multa, é só uma multa. Relampada! Sejam bem-vindos ao 22º episódio. Em 2021, a verdade, já ia dizer, em 2022, mas não, este foi o episódio anterior. Para quem está atento, creia. Creia que a numerologia tivesse toda, toda, toda alinhada, não é? Mas não, não está alinhada, mas não é por isso que não temos convidadas suentes. Claro que temos aqui estas convidadas maravilhosas que já vou apresentá-las dentro de instantes. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer novamente ao patrocinador desta temporada, a Red Bull, e também temos um novo apoio, que é a Tanqueray, juntamente com a Ciroc e com a Don Ruyo. E também agradecer também a estas plantas maravilhosas que nós estamos aqui todos envoltos, não é? Estamos aqui numa selva, assim, cozy. Não há assim uma selva muito selvagem. Uma selva, assim, mais cozy. Com o apoio da Tulipa. É verdade, a Tulipa agora vai começar a nos apoiar nos próximos episódios. E que venham muitos deles. Temos ali também o Zoz a fazer as suas maravilhas, não é? Estás a fazer a tua magia. Eu gosto de chamar magia para nos alegrar a nossa conversa. Vamos lá, senhor. Se inscreva no canal Soz, muito obrigado E obrigado a Tanqueray, a Red Bull E a todas as outras marcas Chiroc e Dom Rubio Estamos muito agradecidos Mas sem mais delongas Venho apresentar duas ilustradoras Artistas, também designer gráfico As duas, não é? Muito bom, muito interessante Rosa La Peligrosa E Laura Andrade Da Unthink Illustrations Antes de mais Muito obrigado por terem aceito A virem aqui à relampada Primeira pergunta que tenho para Vocês as duas Sentem que não são levadas a sério em Portugal? Isto é daquela mesma relampada Eu percebo Isto não é relampada Isto é uma tapona Uma tapona Exato Podes responder para a primeira resposta Como designer Como ilustradora Como mulher Como coer Pois Realmente tem várias Várias facetas da tua vida Não é? Artista Artista Acho que não somos levadas Nem um pedacinho a sério Acaba por ser Às vezes Estar a falar com uma parede Mais além Sendo mulher Mais além Sendo jovem Na vertente artística É muito complicado As pessoas saberem Onde colocar a arte Não vamos muito Por aí além Ainda ontem O nosso ministro A nível cultural Entendeu que não era necessário Haver cultura Durante o próximo confinamento Mas sim Missas Portanto Sim Não faz muito sentido isso Também vi isso online Então vamos todos fazer um concerto na igreja Por que não? Ou uma exposição numa igreja Olha Se o padre estiver disposto Porque não A arte e a cultura É mais do que necessário Claro E às vezes Não Às vezes Não Quase nunca Somos levadas a sério Nos termos Que devia ser Os termos justos Não é? Sim Exato Eu acho que o maior problema É mesmo Portugal É muito recente a arte O trabalho Como artista em Portugal Não é levado a sério Até recentemente Porque as pessoas Olha Fomos evadidos Fomos evadidos Mesmo só para deixar Só para deixar Esta conversa Um bocadinho séria Não é? Que tem que ser levada a sério Com mais... Falta o meu Falta o meu Já vem ali Já vem ali A voar Já vem ali a voar Muito obrigado Zolze Excelente Aqui Tanqueray Represent Grande Um brinde Um brinde à arte Um brinde à cultura Que acredito Que nos próximos tempos Isso é um positivo Vai ser mais levado à série No futuro Mas Estavas a dizer Desculpa Vou dar aquele gling Se não dá azar Claro Se não isso é aquele tipo De azar Um bocado Ninguém quer Não é? Não é que se a gente Brinda sem beber É Tu sobres Certantes em Certantes em cultura Não Calma Foi demasiado Além Se quiseres depois Pausar aqui Estás à vontade Obrigada Muito obrigado Vamos por aqui A Red Bull Aqui Ok Continuou Mas pronto Eu concordo Perfeitamente com o que tu disseste Desde ser mulher Desde ser jovem Mas é mesmo Nota-se uma falta De saber responder Do outro lado As pessoas não sabem O quanto é que nós Devemos receber Se quer Dizem preços Baixíssimos E injustos E não têm noção Cabo-nos a nós Até dizer às pessoas Pronto Leve isto por hora Porque eu faço isto E isto e isto E eu trabalho Incluir isto e isto Não há participação Dos dois lados É só Nós é que temos Explicado Eu uma vez Não sei se posso Continuar a conversa Isto é uma conversa É uma conversa Tranquilo Casual Exatamente Uma vez Estava a falar Com a minha avó Super indignada Da vida E eu disse-lhe assim A avó sabe Quanto é que me pagavam No meu anterior emprego Não sei o que Não sei o que mais Por hora Eu não sei Minha filha Tipo O que é que tu fazes Nem sequer sabe O que é que é design Ok Uma pessoa de 94 anos Sim como é que tu explicas Não é como é que tu explicas Pronto Mas eu tentei comparar Com uma coisa Que a minha avó Neste caso Soubesse relacionar E disse-lhe Então avó A mim pagavam-me Tipo 4,5 euros A hora E a minha avó Para E diz assim Quando vinha um homem Lá à minha terra A cortar mato Eu pagava-lhe 8 euros a hora Por isso E eu Para cortar mato Para cortar mato Que também é fogo Diga-se de passagem Que Sim também é importante Não é Mas quer dizer Claro que sim É um trabalho Mas o que tu estavas A dizer Que também cabe nos anosos Tirar um pedaço De tempo E explicar E de Defender O nosso O nosso valor O nosso Aquilo que Aquilo que o design A ilustração O meio criativo Significa Mais além De ser Artístico É um serviço Também Claro Cabe-nos a nós Explicar Mas também As pessoas têm Que levar Igual de sério Que levam um médico Ou uma pessoa Que vai cortar mato Claro Mas a única A única situação Que me resta É mesmo explicar Porque eu vejo Que realmente Não há essa noção Claro E depois vejo Os colegas meus A venderem Ilustrações Há 20 euros Porque não Porque querem só Despachar ilustrações E isso te deixa Um bocado Claro É o fast Fast design Faz com que o nosso Valor E quando vais Diz As vezes Manda mensagem Não agressiva Obviamente Só acho Que tu ias Valorizar Mais outro trabalho Porque realmente Vindo teres Para um trabalho Que é lindo E que Tu veste Que fazer Da tua alma Não vale a pena Não faz sentido Sim Também Há coisas Com as quais Nós não Vamos nunca Conseguir Concorrer Também Acho que Por exemplo Mas por exemplo Exatamente Concorrer Com o que Exatamente O que é que Estás-te a referir Pois Há alguma A nível do design Do design E não só Design gráfico Mas também Design A nível de aplicações E tudo mais Há várias Aplicações Globais Que funcionam A nível mundial Não sei se posso dizer Nomes A aplicação Estás à vontade Pronto O Freelancer Sim E a Fiver São duas Nas quais Tu vais lá E pensas Ok Não consigo Talvez Ter bons Preços Na minha Zona De residência Mais próxima Então vou A Fiver Sim No Fiver Tu tens Logotipos A 5 euros Quer dizer Isto é impensável Exatamente É Ment cap Quase A concorrência Acaba por ser Assim Desmoralizando É aquele pessoal Que provavelmente Já tem Muita coisa Já pré-feita E depois adiciona Os dados Que vêm do cliente E faz aquele Já pré-feito E muitos clientes Até dão-se Por contentes Com isso Eu acho Que também A responsabilidade De um designer De uma ilustradora Talvez até seja Educar o cliente Em parte Educá-lo Não devia ser Mas temos que Mas tem que Exatamente Muita gente sim Encontrar Pronto Dar soluções Ao problema da pessoa Porque quando fazes Trabalho de design É um bocado assim Não é? Uma marca Por exemplo Tem que seguir Todos os objetivos Que a pessoa quer Mas muitas das vezes A pessoa nem sabe O que é que quer Sim E acho que aí Então é quando Se marca a diferença De se tu queres Um design Por 5 euros Vai ser Tipo Control C Control V Pum Está a dar Exato Enquanto se tu queres Uma coisa personalizada Para um projeto Que vai durar Mais do que 3 meses No espaço Vais ter que Investir Não só em design Como em direção De arte Claro E tudo o prévio Que isso implica Até chegar Ao resultado final Por isso Acho que também O próprio proprietário Ou cliente Há de querer Há de dizer O que é que eu quero transmitir Exato E de querer algo Uma coisa de qualidade Ou uma coisa de xixoriços É capaz de ser Bom para alguém Ter um logo de 5 euros Às vezes Mas a seguir Tipo Não se aplica E vai para o livro Morre a livro Exatamente Não dura mais do que Exatamente E a verdade é que Como ilustradores E como designers Vocês adicionam algo mais E dão valor Seja o que for Um produto Um projeto Uma empresa qualquer E é isso que é o objetivo Do designer É não só encontrar soluções Mas também embolsar E dar um outro ar à coisa Porque a verdade é que Muitas das vezes Há uns anos atrás Principalmente na altura da crise É pá Eu não quero Fazer com que isto Pareça muito caro Senão as pessoas Não vão querer entrar na loja Ou não vão querer comprar Porque é muito caro Agora a coisa mudou completamente Que é É pá Quanto mais premium A coisa for Requinte E até mais artístico Vá Até mais criativo É mais Mas é mais apetecível Para o público E eu acho que é por aí Que caminha E isso só vem a favor De pessoas como vocês Não acham? Acho que decididamente E as pessoas também Têm que ter noção Que o produto Tem que acompanhar isso Não é? Às vezes Querem tudo Vintage E sei lá Uma classe E vai Mas o produto Não acompanha É difícil Claro Exatamente Mas para controlar Essa parte Já é outra área E por falar de outras áreas Tudo lá A hora de andar Também És animadora És animadora E também editora de vídeo Já fizeste algumas coisinhas Aqui e lá Sim São coisas que eu gosto De fazer mais extra Que também Já tive trabalhos do género Mas não tantos Não é bem a área Que eu conto como principal Exatamente Mas animadora Parece-me a mim Da pesquisa que eu fiz No teu Instagram Tu estavas orgulhosa De mostrar até o reel De que fizeste 2020 Portanto é uma área Que queres investir cada vez mais Sim Decidivamente Foi um ano 2020 foi um ano complicado Foi de 2019 a 2020 Mas foi um ano Que eu cresci imenso Como animadora E até fico surpreendida Que isto Os artistas não têm Muita autoestima Às vezes Mas pronto Fico surpreendida Eu acho que é preciso ser orgulhoso Também do trabalho Em certa medida Mas sim Tem que haver o orgulho Mesmo Estou imensamente E realmente é uma área Que eu adorava Seguir em short filmes Principalmente Não me vejo a fazer filmes Da Disney Gigantes Sim Mas olha que há Mesmo muita abertura Para short filmes Da animação É um videoclipo Era incrível Pois é Eu vou animar agora Um videoclipo Para o Guilherme Gomes Dos Maram da Causas Que ele vai fazer Um Ok 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 O Guilherme é aqui Um amigo Não é Do Estúdio 21 Quase parte da família Eu ia já Portanto é engraçado saber É engraçado saber Que também tu fizeste O álbum Portanto o álbum Mais recente O único álbum O Senso Comum Foi ilustrado por ti É verdade 2019 Já passou algum tempinho Acho que eles estão Preparados para outro Falando também De outros projetos Tu fizeste uma exposição Que está até dia 29 de janeiro No Museu da Casa da Electricidade Que é A tentar lidar com tudo Que é precisamente Tudo o que passaste Na quarentena Passado em ilustração Fala-me de tudo Fala-me do conceito Porque E o que é que passaste Na quarentena A gente teve a sua versão Não é Eu acho que O nome em si já fala Muito bem Do que é que vai haver Na exposição Tentar lidar com tudo É uma exposição Que eu espero Que as pessoas entrem E vejam as ilustrações E vejam o que eu passei E sintam empatia Como muitas Muitas das minhas obras Eu gosto de ter feedback De empatia Do viewer E pronto É ilustrações que eu fiz Em março Começou em março Quando vim para cá Até por causa do Covid Até cerca de novembro E são ilustrações Que eu fiz Provavelmente uma Por cada mês E acho que tem que ir lá Para ver Não é? Sim Até dia 29 de janeiro Portanto as pessoas Têm a oportunidade De ir lá ver Esta exposição Da Laura Andrade Que também Eu penso que sim Portanto Só vendo o calendário Só vendo o calendário Não é? Agora eu tenho que ver O calendário Porque Deixa eu ver Portanto Já não Já não faz nada Mas está no teu site Tu tens um site Que estive a ver E tem lá algumas Tem lá algumas Ilustrações tuas Que as pessoas até podem comprar Se quiserem É verdade E tem lá coisas muito bonitas Que eu acho que Aquilo são ilustrações De mais ou menos quanto? Aquilo é É 30 por 30 30 por 30 E se até Numa sala Num quarto Ficas suente Mas fica incrível Tu tens lá duas Que é Day one Não sei o que Estás assim mais confiante E depois no segundo dia Já A ver Netflix A ver Netflix Esse é Mas isso é uma coisa É como tu dizes É tirar É retirar alguma empatia Das pessoas Não é? Conseguir alguma empatia Delas Porque as pessoas Reveem-se muito Provavelmente Nas tuas ilustrações Porque o que eu reparei É que o teu trabalho Vai aí muito por isso Porque eu estava a investigar E repá Reveiga-me em algumas delas E eu acho que Também é partilhável O teu trabalho A nível online Notas isso? Espero que sim Também é um dos objetivos Mas na realidade Eu faço tudo Porque estou a sentir E é que a seguir Acabo Porque tentar Arranjar uma maneira De ser Porque as pessoas Criam empatia Quando não há uma palavra Que eu estava a procurar Mas pronto Acho que Tu estás a dizer isso Já é um Big check Na minha lista Obrigada Exatamente Gosto bastante do trabalho E neste momento Estás a fazer um mural No co-work Exatamente E por falar em murais Já vemos aí Esse projeto Temos ali o mural Da Rosa La Peligrosa Natal Peligroso E que foi mesmo Um Natal Peligroso Foi mesmo Olha que para mim Eu passei o Natal em casa Porque Eu Tinha A suposta Supostamente Eu tinha o Covid E então Foram-me fazer o teste E não tínhamos Covid Mas tivemos que ficar Não sei quantos dias Trancados Então o meu Natal Foi mesmo Peligroso Portanto Epá Eu Eu não fui à estreia Por muito pena minha Mas fui logo no dia a seguir E eu achei Muita piada Eu achei muito Muito giro Muito Criativo A cena Da Da luz negra Portanto Só consegues ver Certos detalhes Há luz negra Conta-me tudo Como é que foi O processo disso tudo Estavas-me a dizer Em off-camera Que tinhas levado Multas Portanto Como é que isso funciona Estás a fazer um mural E apanhas multas Conta tudo Vou começar pelas multas Punha um moedinho No parque Sempre Porque foi isso Que me aconteceu Eu estava muito entretida E muito feliz A pintar o meu mural E no final de um dia de trabalho Cheguei lá E tinha um milhetinho Do senhor policial Não sei quantos Uma multa E eu Ok No dia a seguir Fui lá outra vez Cheia de confiança Pintar Trabalhar Pensei Não me vou chatear Por causa da multa É só uma multa No dia a seguir Voltou a acontecer A mesma coisa Por isso Agora tenho duas multas Para pagar O é bom Mas não faz mal Eu não me vou chatear Mãe Tenho duas multas Para pagar Não veio a terceira Calma Costumam dizer que a terceira Deveja Já fez o carro À frente da barreirinha À frente da barreirinha Porque sim Este mural do Natal Pelo e Grossa Foi no telhão da barreirinha Exatamente Foi o teu primeiro mural Como Rosa Lé Pelo e Grossa Foi Sim O como é que este mural Surge Portanto Eu em novembro Mais ou menos Tinha feito Outra colaboração Com a barreirinha Barca Fé E entretanto Normalmente Todos os anos Acontecia lá Uma festa Que era o Natal Tropical No dia 25 Grande Natal Tropical Exatamente Toda a gente Sabe o que isso significa Exatamente Natal Tropical Forever Exato Um dia vamos voltar Um dia Claro que sim E entretanto Como este ano Com todas as restrições E Covid E coisas O Fábio e a Cláudia Tiveram a ideia De fazer uma intervenção Onde as pessoas também Conseguissem estar E presenciar Um espaço com música E então propuseram a mim E ao Pedro La Fama Blanca Para fazermos uma Tipo parceria Na qual eu faria A parte da ilustração E do espaço E o Pedro dava A alma O som A isto E então daí Nasce o Natal Peligroso E é um mural Que tem duas leituras Por assim dizer Ok Uma de manhã Na qual conseguimos ver Figuras pacíficas Entre aspas Fazer a sua vida E eu também quis Representar um pouco Do que era o Natal Madeirense A forma Na qual se organiza A Lapinha Que é em três degraus E com um arco E o Menino Jesus Sempre como figura central E as frutas E a vegetação É sempre muito Muito fixe Envolver também A cultura local Sim Muito fixe No sentido E eu acho que a barreirinha Também como espaço Tem esse ponto Intermédio Bonito Que é entre Marcar a diferença Mas desde aqui Desde o autêntico Regional O alternativo regional Exatamente O regional alternativo Exato E para mim é muito bonito Então eu quis Continuar por aí Então fizemos esta Primeira intervenção Por assim dizer Que é vista De manhã Numa vertente Mais tranquila E mais pacata Da situação E depois A partir de mais ou menos As seis e meia Sete Agora com estas restrições Não sei como é que eles Estão a fazer Mas a pessoa Passa a ter uma experiência Mais Ativa e psicadélica Quase Que é quando Então entra a luz negra Em ação E isto para mim Foi tudo um desafio Porque Perdão Eu nunca tinha feito Um mural sozinha Tão grande E muito menos Com luz negra Exatamente Não tinhas feito Nada com luz negra Tinha feito uma coisa Na escola Mas já tinhas uma noção Provavelmente Do que era Porque há uma tinta Específica Não é? Sim Tintas E sprays E tudo É tudo um mundo Só que lá está Eu fiz o mural todo E depois Faltando tipo Três dias Para fechar Para inaugurar Exato Comecei então A passar A passar A tinta negra Então eram tipo Duas da tarde E eu estava lá Tipo um morcego Com tudo fechado E com a luz negra Exato Claro Para tentar perceber O que é que tu estava A pintar Exato Porque a tinta Ainda por cima É em color É transparente E tu só mesmo Consegues ver Quando estás Com a luz ligada Exatamente E se fizesse um erro Ah fuck E agora há quem De repente aparece ali Pois não Eu tive a pensar nisso Quando o vi Foi um bocadinho assim Foi um bocadinho assim Foi ou não foi Mas foi interessante Tipo eu saia de lá E vi a luz E uau Ok Está de dia ainda Mas estava ali Foi muito interessante Muito interessante Quantos dias Para fazer o mural Completo Portanto Foram Eu já contei Acho que foram Para aí 13 dias 13 13 Uau São 4 paredes Uau Duas paredes Completamente preenchidas Duas E as outras duas São mais Tem janelas De um lado E tem uma porta Do outro também Não é? Sim Exato Ah não Não Tem duas janelas Duas com janelas E duas completas Só que mantém uma porta Exato E foram 12 13 dias Sim Uau Muito trabalho Maravilhoso Foi mesmo muito gratificante Ainda bem que não foram 12 nem 13 multas Ainda bem que não Não tinha me dado Para pagar isso tudo Foram apenas duas Pronto É engraçado Custou-te 60 euros Para fazer o mural Exato Exato Mas é uma coisa que Não Nunca me vou esquecer Marca Certamente Marca Marca-nos Achas que eu me lembro das multas Não Não Exatamente Exato Isso é muito fixe E claro que só podia ser na Barreirinha O pessoal da Barreirinha Nos muito querido também Aqui para a Relampada E a Barreirinha Sempre nos apoia Apoiou E nos apoia ainda Portanto Fábio e a Cláudia Estão sempre prontos Para nos ajudar E temos que bater palmas Exatamente A eles Porque são os grandes São os grandes Impulsionadores Culturais A cada ilha E espero que nos próximos tempos Tenham possibilidades De fazer com que isso seja verdade Que está cada vez mais difícil Mas vão conseguir Vamos todos conseguir Acredito que sim Rosa Tu também És criadora de monstros Porque Monster creator Monster creator Monster creator Sim E de facto Tu tens Muita parte do teu trabalho Tens aqueles monstrinhos Muito característicos teus E também Ouvi Na tua entrevista Que deste lá Na barreirinha Que a Cláudia Tu fez Que futura tatuadora Vais Tatuar em breve Portanto Como é que isso vai A gente quer ouvir isto aqui Ok Quais são os teus pontos Para isso E se sim Epá Tens que me dizer Como é que se faz Quanto é que é Porque quer fazer Ok Ora nem A tatuagem vai ser Com a Rosa Não sei Não tens Não tenho tatuagem Sou virgem Sou virgem Nas tatuagens Ok Então Calma Calma É tudo moral É tudo moral É verdade Tecnicamente Eu sou uma tela Em branco Em branco Em branco Em branco Mas fala-me disso Fala-me do interesse Porque tu tens Uma tatuagem Não tens Tenho várias tatuagens Mas da tua autoria Sim Ok Posso mostrar assim De um pouco A máquina Eu comecei Eu vou explicar primeiro Sim Então Eu sempre gostei Muito de tatuagens E tinha E tenho Feitas por outros Tatuadores E tudo mais Entretanto Para aí Em 2019 Já Em 2019 Eu comprei Tipo um kit De iniciação Para o handpok Que é A técnica mais Tipo quase rudimentar De fazer tatuagens Que é pontinho a pontinho Com tinta Pronto Então eu fiz Uma Que eu posso vos mostrar Vamos ver se aparece O amor Pronto E depois Exatamente Já tinha visto Esta foi a segunda Que eu fiz também Em handpok Mas Recentemente Percebi que estava Um bocado mal Então passei por cima A máquina Mas pronto Não há de ser nada E então Eu Há muitos ilustradores Que também têm Uma vertente Mais de Tatuador Como é que se diz Tatuador Artista Não é o tatuador Que replica Tatuagens de outros Exatamente Mas é o tatuador Que cria E então Eu pensei Poderia funcionar Para mim Porque o mundo Da tatuagem É uma coisa Que me interessa Até aquele estilo Mais old school E eu acho Que as minhas ilustrações Até têm Um toque Desse estilo E então Aventurei-me por aí E estou a iniciar Nessa Nessa questão Em handpok O que vais fazer Não Eu vou então Comprei entretanto Um kit de iniciação Também para tatuar Com máquina Ok E já estou a tratar Diz E já tatuaste A tua primeira Cobaia Ainda A minha primeira Cobaia fui eu Autocobaia Sim Autocobaia Exatamente Não Mas Eu tenho uma amiga minha Que ela está Está disposta Também Mas ela vai ser A minha manager Então ela vai ter uma lista Posso deixar o contacto No fim Estou brincando Uma lista De espera E então Eu gostava De interessados Sim Eu gostava muito De tatuar Só coisas Minhas Tipo Ou bem fossem Frases Ou fazer uma Uma mistura Entre aquilo que a pessoa Quer imaginar O André agora quer tatuar Uma relampada Mas ao meu estilo Ao teu estilo Exato Por exemplo Isso para mim seria O idílico Quem sabe Quem sabe Vamos ver 2021 Uau Depois da primeira Não vai mais acabar Talvez Não sei E depois A questão do Monster Creator Exato É engraçado Eu tenho uma visão Do teu estilo Não sei se tu Correto Correto Diz É um Tem muita influência Sul-americana Porque tu também Nasceste na Venezuela Certo Correto Azteca Ok Isso é a minha visão Pode ser Tem qualquer coisa De Azteca ali Eu percebo o que estás a dizer Porque eu vou-vos contar Eu tinha muito E tu vais perceber Provavelmente isto Ou quem estiver relacionado Com a cena do design E da ilustração O medo do papel Em branco No início É real É tipo É doloroso É mesmo doloroso E eu comecei a ilustrar Mais Quando fui para a universidade Em 2010 Mais ou menos em 2010 Em 2012 Comecei a ilustrar E então Depois tivemos um projeto Na universidade No qual Era livre Tu podias fazer O que tu quisesses Sim E eu tinha acabado De ver uma exposição Sobre xamanismo E eu Ok Alucinei com aquela porcaria Fiquei tipo Uau Isto é genial Os anos repetidos Sim E aquela cena Todas as máscaras E dos tecidos Pareciam quase múmias Olha E comecei a investigar E descobri Que em Portugal E em Portugal e Espanha Existe o Festival Ibérico Da Máscara Ok Isto é genial Não sabia disso Não sabia dessa existência E então Eu comecei a pensar Epá Eu gosto mesmo muito disto Mas espera Eu já vi isto Noutro sítio E então comecei-me a lembrar Da minha infância Na Venezuela Na Venezuela Também existe uma tradição Relacionada Com as máscaras E com as vestes vermelhas Que se chamam Los Diablos Danzantes De Yare Ok Que é basicamente Acontece na altura De janeiro Fevereiro E é Acho que é E então é Os diabos Vão pela rua Em dança Para afugentar as pessoas E então A representação daquilo É a queda Do bem sobre o bem sobre o mal É uma história Assim toda Ok Ok Pronto E aquilo para mim Fez todo o sentido Então eu comecei a investigar Sobre máscaras E máscara A relação que existia Nas culturas sul-americanas E cá em Portugal E em Espanha E depois comecei A interpretar Eu Rosa A máscara Como um elemento Que nos Que nos dá uma personalidade Para o momento X Ou Y Ou também nos consegue Ou o aparelho Exato Hieronicamente Estamos todos a usar máscaras agora É verdade É verdade Agora de repente Exatamente E de repente Sendo que o mais gosto É ter máscara E óculos de sol Que ninguém me conhece Não Mas pronto E então comecei a pensar E comecei a desenhar muito Máscaras Monstros Coisas assim muito Quase tribais Exato Tribal Também àquela Influência Sim E por aí começou a desenvolver Até que Chegou a um A um A um A um imaginário No qual eu comecei a chamar Monstros E ok Monstros Máscaras Não me sinto Entre aspas Confortável Desenhando pessoas Desenho Se tiver que desenhar desenho Mas não me sinto confortável Desenhando pessoas Porque Acho que às vezes Chegámos a cair um bocadinho Em clichês representativos E Às vezes Não somos tão inclusivos Nessas representações E monstros Somos todos Para bem ou para mal Exatamente Exatamente Os monstros não têm porque ser Coisas negativas Podem ser coisas bonitas Então Por isso Monster creator Muito bem Gostei muito da resposta Laura O teu moral Tu podes falar alguma coisa Ou isto ainda é segredo? O moral que estás a fazer Portanto No co-work Exatamente O espaço está em aberto E as pessoas podem passar live Por isso Acho que não há grande secretismo E não é Provavelmente uma coisa Minha, minha, minha É uma coisa influenciada Pelo teu co-work São três frases Connect, community, co-work Ok Foi um pedido Que eles me fizeram E eu achei interessante Eu adoro fazer-me Comission Portanto Muito bem Ok Interessante Não foi a máxima De criatividade Liberdade criativa Desculpe Mas deu para fazer Uma coisa gíria Acho que vai ficar interessante Muito fixe Vamos visitar isso Quando estiver pronto Ou então Quando não estiver pronto Para ver-te a trabalhar Porque não O teu trabalho E a Rosa estava a dizer Que não está muito confortável Em desenhar pessoas Por causa dos estereótipos E essas coisas todas Já tu desenhas Também muitas pessoas Não é? Tu desenhas mais O lado humano E mais Mais Que é bem realista Mais realista Que é bem realista Exatamente É como tu dizes Que é bem realista Mas o teu trabalho Está muito ligado A questões de ser Mentais Estou correto? É verdade Porquê essa escolha E fala-me um bocadinho Do teu percurso Tu também dizes Que és uma late bloomer Não é? Portanto Ainda não tinhas Muito interesse Quando eras mais nova E pronto Pois eu acho que Eu comecei Eu lembro Desenhadas de sempre Mas a verdade É que nunca foi Muito incentivada E há 10 anos atrás Ninguém dizia Oh sim vai ser designer Sim vai ser ilustradora Não Diziam sempre Anda trabalho pequena Oh Pois é Tanto que eu fui para ciências Dava-te só 9 e 10 E eu virei-me para a minha mãe E disse Mãe Vou-me dar para artes Isto não pode ser assim E pronto A partir daí Foi um bocado um clique Aos 16, 17 E comecei a investir mesmo Comecei a ilustrar Ilustrar, ilustrar Fui para design Um bocado à toa Mas acabei por gostar E depois treino Do curso de ilustração Mestrado em design gráfico E agora a animação Gosto de estudar Gosto quando gosto muito Da área Sempre para aprender Não é? Somos eternos Eternos estudantes Somos eternos estudantes Falando mais de desenhar pessoas E das ansiedades que eu desenho Eu percebo perfeitamente O que estás a dizer E é difícil Quando eu estou a fazer um desenho Eu tento ser inclusivo A máximo E não estar sempre A desenhar a mesma pessoa O mesmo tipo de cor de pele Ou a mesma cultura É realmente um desafio Mas é um desafio Que eu gosto de enfrentar Apesar de ser cuidadoso Sim Ter que ser cuidadoso E ter que ter atenção A não ofender ninguém É um desafio Que eu gosto de enfrentar E as ansiedades Eu acho que sou uma pessoa Um bocado ansiosa No geral Principalmente com este Covid Tem sido mesmo Um aglomerar de tudo Incrivelmente distraçante E por acaso Tive palavras sábias De uma amiga ontem A dizer-me que As pessoas às vezes esquecem Que estamos a viver uma pandemia É normal Estarmos a sentir Dias mesmo Profundamente fundos Como talvez nunca sentimos Aquela felicidade E tristeza É uma onda constante Mas é normal Deixarmos ir abaixo Ainda mais nessa altura E é um bocado isso A tentar aceitar o mal Que está no bom Porque eles não existem Sozinhos Não sei o outro Não Eu até tenho um moral Na expressão Que estava na Casa da Luz Estava porque isto Vai ser no futuro Infelizmente não conseguimos Mas pode ser o Insta dela Sim, o Instagram I'm Think Illustrations É verdade Ok O moral que eu fiz lá Dizia It's ok not being ok Eu acredito Fortemente nisso Com certeza Aceitar o bom e o mal Sim, porque nesta época De pandemia De facto Nós podemos até estar Muito Excited Não é Sobre alguma coisa E queremos fazer E estamos felizes E mal posso esperar por isto Mas depois tem a questão Da pandemia Que nós nunca sabemos O dia da manhã Principalmente com todas Estas restrições Com todas estas regras É um mix Não é Tipo Eu quero que amanhã chegue Mas E se amanhã não acontecer E se amanhã houver quarentena E se amanhã houver quarentena Não é E é um mix de coisas E é isso que tu também Tens feito ultimamente Tu também trabalhas Para algumas marcas Tu já Também fizeste uma animação Para a Sous Não é Sous É verdade Sous Exatamente Acho que é Sous Não sei Sous É porque Sousa Sous Sous Nunca lhe perguntei Sous Tens que perguntar Porque eu também não sei Tem que ver o Relampada Tem que ver o Relampada É verdade Já foi feito o convite Já foi feito o convite Portanto malta da Sous Estamos abertos Espera Posso te mandar A outra coisa Diz assim Apá o Relampada foi brutal Faz essa coisa Está bem Não mas ser sincera Se foi brutal Vai brutal Se for Ainda vamos ver Fogo Quer dizer Tancaré Conversa espetacular Espaço Para falar Porque é uma coisa Complicada Os artistas Terem espaço Para falar Não é E falando Puxando um bocado A brasa A nossa sardinha Aqui da Relampada Nós criamos a Relampada Para isso mesmo Para dar um espaço Em que os artistas E o pessoal ligado à cultura Consiga mesmo se expressar Não é Eu acho que é super importante Ter este tipo de conversas Portanto E novamente Muito obrigado Por estarem aqui Comigo A falar Sim Obrigada A Relampada E ao Estúdio 21 Obrigada Os vossos trabalhos Também Podes deixar o cheque Na recepção O cheque O cheque Exatamente Exatamente A gente A gente Entrada A gente Ou as mutas 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 do céu Ou as mutas do céu A vossa Exatamente Foi no Stonewall Que Há 70 anos atrás Não 50 Stonewall Mas foi em junho Ou foi em junho Eu acho que foi em junho Não tenho certeza Por aí Por aí Um mês de verão Não é Um mês de verão É um desses meses de verão E quando chega a esse mês Vocês fazem sempre uma ilustração Novamente carregada na questão de que É pá, respeitem Nós vivemos num mundo livre E isto não tem que ser um problema Para ninguém Falem-me sobre isso Porque a escolha de lutar pelos direitos Por estes direitos E não só por outros direitos também Direitos humanos, não é? E outros tipos de coisas assim Vocês acham que a vossa ilustração E a ilustração em geral Tem a responsabilidade de transmitir mensagens E se sim Consegue transmitir essas mensagens Quando quer Queres responder? Queres responder? Não, eu estou a ver entusiasmo Eu estou Eu estou para casa Então vai, vai Desculpa Não, vai, vai Força, força Pronto Eu acho que tem a responsabilidade Até certo ponto Obviamente toda a gente faz o que quiser Com a sua arte Não vou obrigar ninguém Olha, tens que te fazer Um dos direitos que és Não Mas acho que a arte Por ser uma coisa tão impactante Não há ninguém que consiga escapar Há sempre alguém que gosta De um tipo de arte De uma pessoa De um artista Acho que por causa dessa mesma importância Que tem na vida do ser humano No geral Independentemente da cultura De tudo Devia fechar para essa vertente E eu também É mais pessoal para mim Porque eu considero-me Uma algebra terceira De qual maneira for Eu não gosto de definir Mas considero-me A algebra terceira E acho que é importante Também falar desses assuntos Principalmente na madeira Principalmente em sítios Assim mais fechados Claro Questões raciais Eu posso ser branca Mas também posso defender O direito de uma pessoa preta Que acho que faz todo o sentido Estar a tocar nessas questões Trazer-lhes força E tanto que a marcha De Black Lives Matter Eu ia ver na madeira E foi cancelada Para ameaçar Eu não sabia disso Não sabia que tinha sido cancelada Mas aqui na madeira Que são muito Muito fortes E muito pesadas E não são faladas Pronto Eu pessoalmente não sabia Não sabia que tinha sido cancelada Ia ser um café Que eu devia saber um nome Que eu não me lembro Porque já fui lá E segui a página Que eu tenho no Instagram Mas eles iam organizar a marcha E foram ameaçados com e-mails A dizer Quem for a marcha Vai levar porrada Que você Sei onde é que você vive Ok E é por isso que foi cancelada É E é triste É triste Isso aconteceu num sítio Que depois André Venturas Desculpem Estar a chamar a política A fazer marchas Não há racismo É assim De certo modo É inevitável A política está na vida Toda a gente Nós no Relampada Nós somos apartidários Nós não tiramos Nem por lado Nem por outro Aliás Eu próprio Não me expresso sobre isso Eu só me expresso Naquilo que Na cultura A cultura tem que haver sempre O resto Nós não 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 expressamos Eu pessoalmente Não me expresso sobre isso Mas os convidados São livres de o fazer Portanto Estás lá à vontade para isso Eu só tenho uma coisa a dizer Não te aventuras E vai votar Porque Acho que Eu já vou responder A questão do Do ativismo Mas Acho que Há muitas pessoas Principalmente jovens E não tão jovens Os velhos Mais velhos Também Às vezes Passam um bocado Passam a batata quente Tipo Ah Isto é tudo igual Isto é o mesmo Isto não muda 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 Se nós mudarmos Muda Se nós Tivemos Ativos Quisermos saber Que nos interessarmos Desde as nossas autarquias Dessas nossas juntas de freguesia Até As presidenciais Por exemplo Que é agora Exato Tudo isto Influencia Eu lembro-me perfeitamente Quando o Donald Trump Ganhou as eleições Acho que foi quando ele ganhou as eleições Dos mil e quinze Dos mil e dezassais Para aí Dos mil e dezassais Eu na altura Estava em Barcelona E houve uma grande Dississíssima manifestação lá Porque Entretanto Ele começou a falar De muitos disparates E agredir Muitos coletivos Não só O LGBT Como o negro Como Os latinos Toda esta questão E quer queiras Quer não Isto Basta que uma pessoa Diga uma coisa Que depois vai ganhando Outras Dimensões E se nós Que cairmos Em Como dizem os espanhóis Em paçotismo Em indiferença Vai Estar lixado Para muita gente Ajuda Ajuda esse crescimento Desse lado mais Exato Exato E acho que nunca tivemos Socialmente Com tanta informação À disposição Como para a nossa Abstinência não Abstenção Abstenção Estar a rondar os 50 Quase 55 60% Portanto Mexam o rabinho E vão votar Exatamente Temos que ver agora Que isto está Uma grande controvérsia E uma grande confusão Por causa desta situação Pandémica Como é que vai ser tudo Feito Não é? Mas sim Se houver oportunidade Para tal Por favor Façam isso Voltem Eu vou votar Nós aqui todos Vamos votar Tenho a certeza Portanto É isso Uma boa mensagem Mas e sobre o ativismo Sobre o ativismo Exatamente Fala Estamos a falar Sobre o ativismo LGBT Sobre o ativismo feminismo Eu tal como a Laura também Faço parte do coletivo LGBT E mais além da mensagem Que possa chegar a X ou Y pessoa Eu considero que ainda há muito Há muito Há muita coisa que deve ser combatida Ou que ainda estamos a combater Porque não Não é direitos nem mais Nem menos É direitos iguais E isto aplica-se no feminismo No racismo Nas leis Que de certa maneira Privam pessoas LGBT Mais Em obter certas coisas básicas Básicas Tipo Aquilo que para uma pessoa Hetero É básico E normal Para uma pessoa LGBT Às vezes não é Tanto assim Que ainda há pouco tempo Estamos a viver Um caso de transfobia Isto é inaceitável Não sei se estão à par De uma rapariga brasileira Ela foi morta Ela é uma rapariga imigrante Brasileira Que foi perto do Porto Ou Coimbra Uma zona para lá qualquer Ela ia em Portugal Há 5 ou 6 anos Ela foi morta Já E fez um live no Instagram A dizer que estava assustada Estava a ser perseguida E de repente a cena vai abaixo E ela dois dias depois A encontrada morta numa praia Exatamente Este tipo de situação Ok Eu vi qualquer coisa sobre isso Exato Não tinha-me aprofundado E há muitos anos atrás Aconteceu exatamente A mesma situação no Porto Com uma rapariga Que era a Gilberta Ou Gilberta Felisberta Pronto Isto estamos Estamos de 2021 E às vezes em Portugal A minha sensação É que está a acontecer uma cena aqui Eu viro a cara E não quero saber Não Se não é comigo É pá Não me afeta Eu Rosa Às vezes consigo me meter em problemas Porque quando eu vejo essas coisas Eu vou lá Mas isto Eu Isto foi uma coisa Que eu só Ganhei Entre aspas Porque vivi em Espanha Porque em Espanha Se passou comigo De estar a acontecer coisas Na Espanha acontecia contigo Não Ou seja De estar a ver Desta situação Ok De estar a ver coisas E que as pessoas iam lá E metiam Ah ok 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 Foi o que eu vivi Atenção Não estou a dizer que em todo lado é assim Mas foi o que eu vivi E pensei É pá Ok Afinal de contas Há um grupo X pessoas Que estamos todos a lutar Por X direitos Ou igualdade Neste caso Sim Porquê que eu vou ignorar Porque Ah isto não é comigo Isto já Aí Carqueiras de Cardão Estás a marcar uma diferença Tipo Quase como uma elite Não é a mim Não me chega Ignorei Portanto Eu faço gostando De fazer Sempre Uma ilustração No dia do Orgulho LGBT No dia da No 8 de maio Dia da Mulher Dia da Mulher Exatamente Exato Dia contra a luta do cancro São causas que a mim me tocam E E que fazes questão de contribuir com uma ilustração Quem quiser partilhar Partilha Quem não quiser partilhar Eu Como parte Como pessoa que me sinto identificada Com estas Com estas causas Eu faço Além de contribuir todos os dias Não é Porque afinal O ativismo é todos os dias Não é só onde é pontual É constante É quase uma missão Faz parte da tua expressão diária Eu vejo-o assim É uma maneira de viver Quase Muito interessante Obrigado pelos vossos testemunhos sobre isto Porque eu acho que é muito importante E como ilustradoras Claro que Podem oferecer-nos com Ilustrações espetaculares e lindas Não é? Para nos inspirar E inspirar outros E provavelmente mudar muito Mentalidades Porque às vezes uma ilustração Faz muita coisa Porque Vocês lembram-se O Shall we have do Uma ilustração pode fazer muita coisa É verdade Só para dizer mais uma questão E não sei se vocês também estão de acordo Afinal de contas A ilustração E o design Sempre estiveram E sempre vão estar Como um elemento De comunicação social A parte da escrita A parte da imagem Sempre vão estar aí Tem impacto no ser humano Exatamente Uma frase Uma ilustração Pode fazer um clique Positivo ou negativo Exato Exato Portanto Se nós temos esse As ferramentas Para fazer E essa capacidade de fazer Como estar entre frente Desculpa Como estar entre frente Claro Desculpa Não, não Não há problema Mas Sem design Queria muita coisa Principalmente E o acento Tenho um exemplo Na cabeça As bandeiras A invasão do Capitólio A bandeira Dos Estados do Sul Dentro do Capitólio Isso manda uma mensagem Negativa Não é? Claro Positiva como negativa Mas isso manda uma mensagem É uma bandeira É uma simbologia É uma simbologia Exato Mas até o design Até o design Vem aí Para transmitir a mensagem Neste caso é negativa Claro Claro E aí também Muito forte Muito forte Também aí Retomando um pouco O início da nossa conversa Às vezes Chega a ser frustrante Porque este tipo De situações Acontecem E as pessoas Não sabem Que por trás De certos grafismos Há um designer Há uma mente criativa É verdade É verdade Tipo As pessoas dizem Que o design Apareceu recentemente Recentemente? Não, sempre houve Sempre houve O posto de trabalho Designer Talvez O título Talvez Sim, o design É uma coisa Que vem dos pintores E uma mistura Com arquitetura E por aí fora É tudo um pulso Mas isto não tem Dois dias Pessoal Exato Tem muitos anos Mais do que muita gente Nós não sabemos Viver sem isto Não É impossível Ora bem Malta Vamos agora Vou aproveitar este tempo Para falar Que nós temos Um Patreon É verdade O Relampada Abriu um Patreon E nós estamos agora À espera do vosso apoio Não que vocês tenham Que apoiar Isto parece um bocado Autoritário Mas não Se quiserem apoiar O Relampada E gostam Daquilo que nós Fazemos cá E que vocês gostam Que a cultura Seja representada Da maneira que está A ser representada Cá no Relampada Entrem em patreon.com Barra Relampada E podem apoiar Até um euro por mês Um euro por mês É um café Ou dois cafés Aqui para a Malta Mas ajuda bastante E todo esse dinheiro Será investido cá Na Relampada E será investido Para vocês E para melhorar A qualidade Tanto de som Como de imagem Como de luz Como do cenário Whatever Todo o apoio É bem-vindo E também Claro Conteúdos Exclusivos Uma delas É um conteúdo Que nós vamos fazer Mais para o final Que é uma pergunta mistéria Que só os patronos É que vão ter acesso Portanto Preparem-se Até lá Até lá Até lá Ora bem Importância Sobre a arte pública A arte pública Portanto Quando se fala em arte pública Fala-se mais Eu falo mais Nos murais Que é uma coisa Que vocês agora Estão a começar a fazer Mas querem certamente Fazer mais Portanto Eu agora vou Deixar-vos um espaço Para venderem O vosso peixe Imaginem que Da noite para o dia Alguém diz assim A Câmara Municipal Sabe-se lá Uma junta de freguesia Não sei o quê Tem esta parede Quero que vocês façam Uma ilustração aqui Qual seria o vosso processo O que é que vocês Fareiam Faziam a vossa pesquisa À volta Pegavam na cultura O que é que fareiam Ou então Vão-se fazer o seguinte Vão-se fazer dessa maneira Ou uma parede livre E podem fazer o que quiserem Ou um ou outro Incomenda Ou a parede livre E o que é que fariam Acho que depende muito Do que está a passar À minha volta na altura Também Influencia Lá está Esta pergunta é um bocado A Bayer está Sim Eu assino por default Mas o que é que estariam De fazer Vamos então Eu ia mais para a psicologia E ansiedades E falar sobre isso Que acho que também É uma coisa em crescimento E vi crescer imenso Desde que comecei a ser Laura Desde que comecei a viver Estes últimos 20 anos A psicologia tem tomado Um papel mais E cada vez mais importante E mais Menos tabu Que também é muito bom E eu apoio imenso E se está vazia mais Para uma coisa desse género Se não tivesse Alguma coisa a acontecer Assim bombástica No momento Eu acho que Iria um bocado também Pelo entorno Do sítio E pela inclusão Para mim Inclusão Para mim É importante A inclusão social E a inclusão social Inclui Olha a redundância Muita coisa Por isso Acho que E também destacar Coisas Tanto positivas Como negativas Do espaço Da zona Do que está a acontecer Brincar com o espaço Sim Brincar com o espaço É muito interessante De facto E uma questão Que eu gostava de dizer Não sei se Eu acho que vocês Vão conseguir entender Às vezes Dá-me a sensação Que aqui na Madeira Às vezes Parece que só se aprovam Coisas que estão Relacionadas Única e exclusivamente Com as coisas tradicionais Balhinhos Carrinhos de cestos Bananeiras E por aí fora Ok Isso é evidentemente Iconografia representativa Da Madeira É Estamos todos Muito orgulhosos De outros Mas há mil milhões De maneiras De enaltecer Seja a cultura Seja o património A ilha Ou o conceito Da nossa ilha De outras maneiras possíveis Portanto Eu gostava também De marcar um bocadinho Se Hipoteticamente Isso é Exatamente Claro De marcar essa Não de marcar Mas de Ir por essa Por essa via De Chocar Entre aspas De uma maneira Diferente De representar O A ilha Ou o O colo Em específico Exatamente Claro Porque Já chega de Sempre as mesmas coisas As mesmas coisas Exato Eu partilho Dessa mesma opinião Aliás Nós na Relampada Relampada É um regionalismo Madeirense E não é de todo Que a gente Aliás Nós usamos aqui a mão Não é Mas não passa disto Aqui no cenário Vocês não veem Coisas da Madeira Não é do género Portanto É mais por aí Reinventar Aquilo E vir Lá está Porque pode haver Econografia Madeirense Que está escondida E ainda não foi Não foi aproveitada Claro Pensando além De que A Laura E outras pessoas Que passaram por aqui E que provavelmente Vão continuar a passar Nós não somos pessoas Estáticas Nós não estamos Só na Madeira Nós todos Mexemos-nos De um lado para o outro E eu não trabalho Claro que sim O nosso trabalho Ou o nosso Exato Vai ser visto aqui Como vai ser visto No Canadá Como vai ser visto Na Alemanha Tipo Não Acho que devemos Talvez ser um bocadinho Mais ambiciosos Em projetar Mas em fazer Numa escala Mais global E não só Para aqui Para os daqui Para os daqui Exato Acho que Por aí Eu ia indagar Muito bem Muito bem Um outro Approach Portanto Um outro approach Vamos a isso Portanto Nós temos um novo joguinho Que foi inventado Não foi inventado Agora Foi inventado Na temporada Anterior E que nós queremos Implementar Nos episódios Daqui para a frente Em 2021 Que chama-se Na Pressão Portanto Isto joguinho Da Pressão É Eu digo uma coisa E outra E vocês têm que responder Ao mesmo tempo Qual vai que escolher Mas não podemos falar Tu dás duas hipóteses E nós respondemos Ao mesmo tempo Dou duas hipóteses E vocês respondem Assim Rápido Na Pressão Ok Estão prontas? Ok Vamos a isso Algumas destas coisas Podem ser um bocadinho random Portanto Vamos a ver se a gente Vamos a isso Ok Prontas? Respondem ao mesmo tempo Se conseguirem Respondem ao mesmo tempo Espera Contámos um, dois, três Ok Não Um, dois, três Não Acabo de coisa Fostes respondam Tá bem Tá bem Ok Vamos a isso Bora Caneta ou lápis Caneta Mas não respondi Caneta Não mas Não responderes ao mesmo tempo Respondes depois Papel ou mesa de estel Papel Ok Ok Olhos ou bocas Olhos Boca Ok Isto aqui Está muito De frente Ok Ok Pincel grosso ou fino? Grosso Grosso Ok Enquanto estão a desenhar Música Calma ou mexida? As duas As duas Ok Desculpa Amo-a 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 Eu não me estou a deixar em polícia Calma ou mexida Calma ou mexida Calma ou mexida 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 Boa Falta três Azul ou vermelho? Azul Vermelho Caralho Agora foi mesmo Era azul Desculpa Agora deixa eu ir atrás da Laura Exato Preto ou branco? Preto E o último Desenhar Ou trabalhar De dia ou de noite? Dia De dia Ok Ok Foi na pressão Foi na pressão Foi na pressão Foi na pressão Sim Eu gostei do azul e vermelho Porque tu disseste uma coisa E eu Eu ia dizer azul Mas é aquela coisa Tipo Tens vermelho escrito com azul E tens que dizer Eu Pronto É pá Acontece 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 É pá Eu escolhi a vermelho Porque É por causa do vermelho daqui Do vermelho do Tanquerai Ora bem Eu tinha dito Para vocês trazerem Os objetos Especiais Ou não tão especiais assim Que pudéssemos conversar sobre eles Queres começar Laura? Sim Sim Tranquilo Isto já aconteceu tanta coisa aqui Que nem imaginas Portanto Tu trouxeste uma máquina É verdade Uma máquina analógica Uau Mostra para aquela Mostra para aquela melhor Pronto Ok Então conta-me Explica-me Sim Explica-me porquê é este objeto Esta máquina foi 15 anos no mercado de Berlim Que é o Mauerpark No Mauerpark Não me lembro só como que é o nome do mercado E é muito importante para mim Porque Deixa-me primeiro explicar como é que eu escolhi Eu olhei a volta de uma quarta que estava mega desarrumada Primeiro pensei tipo Ok Laura Como é que tu vives assim E depois a coisa que me saltou mais Mas espera Arrumaste depois de pensar esse Oh ok Tranca E realçou-me mais esta máquina Porque é importante para mim Fora das três grandes áreas da minha vida Que é a ilustração, design e animação É importante para mim ter outros tipos de artes Eu acho que a minha mente como qualquer artista Alimenta-se de arte Exatamente E fotografia realmente foi uma coisa Que começou para aí há dois anos Cerca de dois anos E é muito importante para mim É aquela que eu não levo tão a sério Por isso acaba por ser muito bonita Para mim Pelo menos Mais Mais solta Mais solta Exato E esta é uma popó Emotente shooter também É mesmo para tirar assim quase 100 vezes Isso faz-me lembrar Aquelas máquinas de viagem Que o rolo era só Era um rolo só Eram descartáveis Era só aquilo e mais nada Descartáveis aquilo Lá está Descartáveis Descartáveis Exatamente Esta é uma coisa Ok E compraste isso em Berlim 15 euros Em Berlim É verdade E a qualidade é incrível Eu adoro estomar Uau E como é que estás a revoar? Revelas em casa Revelas Mandas para o Assumo que tu deves enviar para A Madeira tem sítios Quer dizer Tinhas Infelizmente Ah não tem Tinhas Já não há Até eu próprio Já não tenho sítio para revelar A não ser Onde é que vocês iam? Na rua da queimada de cima? Exatamente Não porque assim Aquilo era uma máquina Aquilo era uma máquina Que revelava tudo Eles não revelavam manualmente Era uma máquina Que colocavam exatamente Era uma máquina Que havia na Ribeira Brava E aquilo era Uma máquina comum Para vários sítios Para vários Estúdios Fotografia Era alocada a várias lojas A máquina variou E o proprietário Não quis arranjar Porque não dava dinheiro Era muito pouca gente Que tirava fotos Analógicas Agora tens que enviar para fora É Eu tenho seis rolos Que eu não sei o que é Seis rolos Do meu Deus do céu E eu a pensar Tenho doze Do meu Deus do céu E já não me lembro O que é que Lembras-te do que é que tu tens Nesses rolos? Lembro É que eu não me lembro De tudo o que é que tenho Nos meus Estou a ficar compulsiva Tenho que te acampar Essas rolos É muita coisa Mas uma pergunta Depois que também conseguem Comprar aqui Ou tem que mandar Vite fora? Os rolos tu consegues comprar Agora Porque é 35mm 37mm Portanto Os rolos tu podes comprar Agora revelar Ou revelas em casa Tens que ter os químicos Os químicos É o quarto Que é complicado Porque é caro E pronto Há malta que usa aqueles Scanners de dia positivo Sim, sim, sim Mas há uns scanners Tu metes o negativo Exatamente Já tens que ter o rolo Processado Revelado Exatamente Tens que revelar o rolo Cortar o negativo E meter num encaixezinho Para esses Coisites Não Não Esta máquina Não Esta máquina Revela o rolo Que estou a falar Esta máquina Revela o rolo E há outras máquinas Que imprimem Exato E isso é um problema Que aqui na Madeira Não tenho nada a dizer A não ser que alguém Invista num laboratório Espero que sim Musa Vicente Jantar Isso mesmo Eu caso tenho um fun fact Antes que me esqueça Desculpa Não, mas isso é bem pensado Musa Vicente Musa Vicente Exatamente Exatamente Tem clientes Pelo menos Aqui três clientes Mas um fun fact Desta máquina Este autoclante Que está aqui à frente Ah, que engraçado Foi posto Porque eu estava a entrar Numa discoteca Em Berlim Eles não me deixam Eles tapam as câmaras Eles achavam que isto era tapar Tapar era assim E pronto Eles tapam as câmaras Tapam porque Não é permitido Terá fotos dentro Destas discotecas E os telemóveis Também põem o autoclante Ah, eles põem o autoclante Ah, este é o autoclante Ah A tática A tática Mas hoje Subiu um like É Olha que fixe Olha que fixe Muito boa história Muito boa história E máquina muito gíria Roça Eu trouxe duas coisas Para vocês Vou começar pelo Para nós Pensava que era para mostrar Mas afinal é para nós Ok Vai lá, vai lá Deixe-me estar tudo a filmar Ok Eu trouxe-vos um presente Oh Ok Trouxe-vos um lápis A cada um Aham Isto são os lápis Não sei se a câmera está A focar Ali Aqui Mas tem qualquer coisa escrita Talvez não dá para perceber O que é Portanto, isto é Peppermate Mongol 480 Número 2 Isto é o lápis Que toda a gente Que estudou na Venezuela Usou na escola Portanto, eu trouxe-vos Um lápis Da Venezuela Para vocês terem Nas vossas casas Mas diz-me uma coisa Brutal É só este tipo De lápis Que se usa Maioritariamente Acho que estes lápis Eram de produção nacional Ah É como dizer aqui Aviarco Em Portugal Exato Portanto, acho que estes lápis Eram produzidos na Venezuela Depois havia outra marca Faber-Castell Não sei o que Para aí fora Mas estes são os típicos Que toda a gente Usava lá na escola E eu tinha lá em casa Eu ia por acaso Também trazer uma máquina fotográfica E deves ter imensos destes Não? Por acaso Não tenho muitos Mas fiquei muito bom Bem, vou dar um uso especial a este Portanto A mina é bastante mal Mas é um H2 HB2 Mas pronto Fica uma recordação Recuerdo Recuerdo E é uma coisa que para mim Tem muito caráter emocional Ok Olha, muito obrigado E trouxe-vos outra coisa Trouxe-vos tequenhos da Venezuela Oh, tequenhos é tão bom Ai, não sei o que Não sei o que Eu adoro tequenhos Isto é... Mira que a meira Não vai à casa de ninguém Exato Mesmo assim já estás há quanto tempo na Madeira? Portanto, eu vim viver para a Madeira em 2003 A 17 vai fazer 18 anos Exato E depois estiveste no Porto, certo? Estive no Porto E foste para Barcelona Exatamente E voltaste E sim Voltei em julho de 2020 Isto são tequenhos Uau Não sei o que é Sabe... Pai, eu acho que toda a gente sabe Agora a comunidade venezuelana está muito presente aqui na Madeira Exato Apai, eu adoro isto Isto são uma massinha folhada... Eu sei que isto é deselegante como ir à frente da câmera Mas, epá, é tequenhos, meu Vai ter que ser Pá, hum... É sempre bom Se tivessem quentinhos estavam melhores, mas... Ah, quentinhos estava tudo derretido por dentro Yeah Não só tinha comido, mas é ótimo Yeah É espetacular É queijo Há queixas de bola E comia disto todos os dias, mas talvez já não cabia aqui Mas, uau Pronto, vão comer tequenhos Portanto, Venezuela representada aqui em dois objetos Claro que sim Um deles, muito bom O outro não é tão bom assim, a mínima, mas é especial Roça, muito obrigado E muito obrigado, Laura, também, por terem vindo aqui E eu... não é bom comer de boca cheia Comer de boca cheia? Falar... Mas, falar de boca cheia... Comer de boca cheia E com álcool É verdade, o outro também avançou a algum álcool Pessoal, muito obrigado Apá, deixem-me acabar Gostei muito de conversar convosco E espero que tenham todo o sucesso Morais E edifícios E paredes Interiores e exteriores Sem multas Mas, pá, continuam o que estão a fazer Eu acho muito importante Principalmente a parte do ativismo E a parte de... para mostrar as ansiedades E a saúde mental, que é muito importante Portanto, visitem a Roça Peligrosa E a Unthink Illustrations No Instagram Ou então... Tu tens um site? Por acaso não tens o site? Eu tenho É rosalapeligrosa.com Ok, muito bem E no Instagram Arroba Rosalapeligrosa também Ok E no teu caso é unthinkillustrations.com Ou um Instagram E também é uma coisa Muito bem A gente vai deixar isso tudo na descrição Muito obrigado E até à próxima Relampada As presidenciais estão aí Este episódio vai sair depois das presidenciais Portanto, já se vai saber quem é a que ganhou Não é? E queria saber em quem é que vão votar O que é que está em falta em Portugal? O que é que tem que ser imposto imediatamente? O que é que tem que ser trabalhado nos próximos anos? O que é que tem que mudar já?